Mas você ainda tá no jogo de acumular mais capital e tal. Você nunca pensou ir pra política, por exemplo? Não. Teve o... Felipe Franco virou candidato. Ele foi eleito. Felipe Franco foi eleito, é... Não, não. Por que não? Eu também tenho a mesma opinião que você, entendeu? Eu não gostaria de ir pra política nunca. É o seguinte. Primeiro, se você... Eu tenho amigos meus que são políticos, conheço vários. Cara, você levanta e fala assim, quero ser político aqui no Brasil, já vem uma tarde aqui pro senhor, ladrão. É verdade. Então, tudo que você conquistou a vida inteira trabalhando, tudo que você conquistou de patrimônio e tudo, já vai ser questionado. É verdade. Quando você entra, vai falar... Mas você, todo mundo conhece você. Ninguém vai questionar como você... Não, beleza. Mas o Renato tem quatro carros importados. Daqui quatro anos ele é político quando ele troca. Ah, mas ele trocou esse carro com que dinheiro? Pô, como com que dinheiro? Passei a vida inteira trabalhando? Mas é difícil. Sim, sim. Nós conhecemos casos de políticos que eram empresários e dá esse problema. Segundo, pra você entrar na política, você tem que entrar com um propósito. Porque financeiro, por exemplo, no meu caso, não é. É um propósito. Certo. E pra você entrar nesse propósito, você tem que entregar a tua alma nisso. Tempo, tudo. Eu não me vejo entregando meu tempo em cima disso. Eu me vejo entregando meu tempo dentro das redes sociais, convencendo as pessoas de entrarem e mudarem de estilo de vida. Agora, no futuro, não sei. Hoje, não tenho a menor intenção. Com 60 anos... Aí, talvez, se de repente eu não consigo mais, através do meu estilo de vida, inspirar as pessoas a mudarem o seu estilo de vida, de repente eu tô velho. Fit é uma coisa de jovem, né? Tanto que a galera me chama de tio. É, bom, é que você tá muito tempo já, ele já te conheceu. A galera me chama de tio, entendeu? Na internet. Se de repente eu não conseguir inspirar e eu achar que através do meu propósito eu consigo entrar na política e trazer algo pro esporte ou algo que esteja de acordo com os meus princípios, aí de repente eu posso tentar. Mas pra mim, política é propósito. Pelo menos pra mim, não é carreira. Mas eu acho que você nunca vai deixar de inspirar, né? Tem o seu Arnold Schwarzenegger aí, velhaco e tá, porra, inspirando pra cacete. Então, acho que não é uma coisa que você tem que se preocupar. Mas é Arnold, né, pai? Acho que foi governador da Califórnia, cara. É, ele foi pra política, né? Foi, foi governador da Califórnia. Eu acho que foi duas vezes, né? Acho que ele foi reeleito. Cipá foi, Cipá foi. Aí, ó, não tem, não é, vai ser o primeiro um. O Paris, que judiação tá em Califórnia, hein, cara? Tá ruim? Você viajou lá pra, recentemente? Não, cheio de homeless, assim, a situação. É, eu ouvi falar disso aí. Tem algumas políticas esquisitas lá, pequenos delitos, não são mais crimes. Tem umas coisas muito loucas lá, cara. É um governo muito esquisito. E aí, amigos meus que moram lá, tão se mudando. Porque, fala assim, cheio de mendigos, cheio de pessoas usuárias de drogas na rua. Falou que a Califórnia não é mais aquela Califórnia. Principalmente a região ali de Vênese, Santa Mônica, uma região bem bonita. Falou que tá bem abandonada, cara. Você pode crer, tem o PIR lá, né? É, o PIR Santa Mônica, Vênese, que tem a Academia do Arnold lá, a Meca. Isso é triste, né? É meio que... É, bom, a gente vai ver o que acontece aqui no Brasil. Mas isso é uma questão política. Ali é uma questão totalmente política. Porque a gente tá falando de um país extremamente desenvolvido e de um Estado que está realizando um governo, uma sequência de governos que tomam decisões que acabam trazendo impactos negativos pro Estado. Não necessariamente. Em compensação, você viu, por exemplo, Flórida. A Flórida tá voando. Sim, sim. O Decentes é o governador. Caramba, tá difícil. Você, por exemplo, se alugava um bom apartamento na Flórida por 1.700 dólares. Agora você não acha nada por menos de 2.700 dólares. Pode crer, caramba. Por quê? Porque ninguém queria morar na Flórida. Agora a galera tá... Tudo isso depois da pandemia. Por quê? O cara que morava em Wall Street ou o cara que morava... Que trabalhava em Wall Street ou o cara que, por exemplo, minimamente morava em Nova York ou em Chicago ali, ele descobriu que ele consegue trabalhar na casa dele. Aí ele vai falar assim, vou trabalhar na minha casa, nesse trânsito, nesse inferno, caro pra caramba. Aqui o metro quadrado, uma fortuna, eu vou pra Flórida. Pode crer, pode crer. Lá eu compro uma casa muito maior, entendeu? Clima agradável o ano inteiro, não tem neve, entendeu? Tem praia lá? Tem. A Flórida? Cada praia, cara. Pode crer, eu sou com a geografia. Tem Miami. É do lado, é verdade. Delray Beach. É, Flórida é o estado, né? Miami, Delray Beach. Nossa, tem um monte de praia maravilhosa lá. Então o cara... E o cara não precisa necessariamente ir pra praia, ele pode ir pra Orlando, por exemplo. Ali, tranquilo, tudo tal. E aí o metro quadrado... Tá aumentando. O valor imobiliário da Flórida tá altíssimo, cara. Em especial ali, Orlando. É, o Rumble é lá na Flórida que fica o... Rumble? O Rumble é a empresa que... Da plataforma. É, que me... Adotou. Me adotou. Ele nem está me abrigando aqui. O único lugar que eu não sou desmonetizado e nem... Shadow Bundy, censurado. Tá difícil a minha vida. Tá difícil a tua vida. Tem uma música lá... Oh, the misery. Everybody wants to be my enemy. Eu me sinto esse cara, assim. Todo mundo quer me destruir. É, que verdade. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra monarque pra não perder nada. Segue a gente lá. e aí e aí e aí